Música Fala galera Acordamos aqui hoje De barraquinha, acordamos na academia hoje Mas não vamos fazer academia Mas não é hoje que nós vamos fazer academia As bicicletinhas ficaram aqui Quem viu o último vídeo sabe E agora a gente está No meio do caminho entre Campo Largo Campo Largo e Ponta Grossa Ontem a gente Ontem a gente fez 35 quilômetros mais ou menos Não rodamos tanto Porque não tinha mais nada para lá E o próximo posto era 30 quilômetros Daqui onde a gente estava Daí não tinha como nós sairmos Ou nós dormíamos aqui Ou nós ia chegar de noite Ou nós ia pedalar de noite Daí a gente resolveu parar antes E dormimos aqui E agora vamos da área pedalada Até Ponta Grossa Falta uns 40 quilômetros mais ou menos Ou 45 E agora a gente está no dilema Do que nós vamos tomar de café da manhã Vamos ter que catar umas coisas A gente não tem muito o que tomar de café da manhã Mas vamos ver o que a gente acha nas nossas bolsas ali Catar uma linha quente É porque agora para cá não tem mais nada E aí vamos chegar no Parque Vila Velha Hoje vamos ver se está aberto Não sei se vai dar para visitar Tomara que sim Hoje eu acho que ainda não dá para visitar Porque nós já vamos chegar meio tarde Mas amanhã Mas daí amanhã já temos um lugar top para ir E segue você já Quando nós era piapansudo Reclamava que tinha que dobrar uma coberta na cama Quando acordava Tá louco Agora sim que a gente passa o trabalho Tem que botar os alforços no lugar Todos Tem que dobrar o colchão Não é só dobrar a coberta Tem que dobrar a coberta O colchonete O colchão Tem que arrumar tudo 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 Todo dia Velhos tempos Que era só dobrar uma coberta E o cara reclamava É não Mas aqui tivemos um acidente Tivemos uma placa na pista Nós íamos descendo aquele morro lá embaladão E eu vim embalada, embalada assim mesmo E quando eu me deparei Eu achei que era só tipo uma Uma emenda de asfalto É que a placa Dessas de Porque eles estão fazendo umas obrinhas ali Ela caiu Só que tipo caiu com a parte Preta para cima E aí ela não enxergou Quando vê eu só vejo pneu arrastando na minha frente E eu meio colado ainda também Arrastando pneu Não tinha como dizer E aí eu pensei Ah não Aí é hoje que eu não vou cair Me firmei Diminui, reduziu o que deu E vamos lá E aí tocou por cima da placa E eu também Meu Deus Toquei por cima Mas eu levei um cagaço Que eu não estava entendendo nada Eu só freiei Não tinha que fazer Sim Tipo O caminhão veio do meu lado né Gu Não tinha como Mas foi louco agora Foi por pouco Sorte que ela Firmou no guidãozão ali Tá doido Será que é um seguidor? Ele passa Aham Cuidado Ah é De novo De novo Tá doido De carro diferente Ostentação aí Tá doido Quase que ela cai agora De novo Tinha uma placa caída E nós Nós ali na lomba Viemos embaladão né Foi por pouco Só nesse pedágio Vamos poupar o valor Poupar o valor De uma marmitona De carro nós já ia gastar 14 Quanto ainda 13 com 80 Eu fiquei feliz Não comia marmita De carro não dava Pra comer marmita Tinha que cozinhar Só o que nós vamos poupar Hoje já paga a marmita Do dia Tá feito Tinha que cozinhar 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 Pausa pra boia Olha que lugarzinho da hora Aqui passa uma Aqui pra baixo Que é um peralzão, aqui tem uma ponte E aí vamos Temos fonte de fogo pra todo lado Não precisamos nem gastar Nosso álcool Essa que a gente não vai fazer aqui É, óbvio que nós não vamos fazer aqui Já tá pronto o nosso fogão na verdade A gente vai usar aqui pra não ter perigo De incendiar tudo Fizemos aqui Vamos botar fogo nos gravetos E a panela ali E tá feito o fogão Agora só ver o que nós vamos cozinhar na verdade Olha aí Tem que torcer pra estrutura do fogão Não pegar fogo antes que a comida fique pronta Só nós mesmo Mas sério Primeira vez na vida Acho que eu vejo um lugar que não tem uma pedra Nós reviramos isso aí Não tem uma pedra solta aí pra nós Mas beleza O prato de hoje vai ser massa com feijoada Feijoada Uma delícia E farofa E farofa A gente passou no mercado Aqueles dias, né, Gu? Ih, aquele dia Quando a gente saiu antes De chegar na casa da Mara A gente não A gente sempre come com farofa Porque dá um tom ferro bom A farofa faz toda a diferença Mas beleza Vamos cozinhar Aí ó A fogaré está bombando já Parece que não Não, mas tá Gosto de cozinhar no fogo alto O Gu flambando aí a comida Não sei se eu ajudo ou se eu rio Que caiu a nossa estrutura Ou tu filma Ou os três Ai, olha ali a nossa estrutura Pensa no fogo que está bombando Já vai ferver a água Nossa, meu Muito rápido Eu acabei de largar a água Nunca foi tão rápido, né? Nem sei se precisa de tudo Vai, bota tudo Porque agora não é só uma sardinha É um latão de... Ah, então deixa Tá bom assim Vai ter feijoada ainda Bem pensado E lá vamos nós O que tu falou antes? Eu disse Tem que ser tramontina Essas coisas Como é que é? Sei lá que marca no fogão Mas também Quem é que faz a estrutura do fogão Com lenha Seca ainda Nós Não podemos ver a comida Esses pretos aí é sujeira Não, é tempero 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 A gente ganhou tempero da Mara Já estou pensando Ele é muito bom A gente provou Agora eu botei ali No feijão Está tapado É fumaça agora Botamos ali Nossa, deu toda a diferença No sabor Ficou muito top Nós vamos esquentar Uma aguinha Para o café Olha essa xícara linda A venda na nossa lojinha Já aproveita Ai Está queimando minhas mãos Aproveita e entra lá na lojinha Está explodindo tudo Está acabando o açúcar Aproveita e entra na nossa lojinha Lá e confere A caneca Os bonés Acabou meu açúcar Tem adesivo O link está aí na descrição do vídeo Ou pelo tal do QR Code aí Que está na canta da tela Bora lá Isso é frase do Indiana Ih, faltou água Mas está bom Fogo apagado e controlado Tudo certo Agora é só guardar as bagunças E pedalar Bora pedalar Bora pedalar, galera Bora pedalar, galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos ver se está funcionando Se a gente consegue um desconto Vai que cola E tem um orelhudo dando ré Só faltava Se está dando ré não é boa coisa Vamos ver o que acontece Oi 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 Estamos viajando Mas queria visitar Hoje não abre o parque A gente sabe para a manutenção Que dia que abre? Menos hoje Ah tá Mas hoje não ia ver mesmo Hoje nós ia Precisa de um tempinho Para visitar tudo né É umas quatro horas no mínimo Quatro horas Ah mas então fechou O lance é o seguinte Terça-feira, segunda e terça É fechado? Não, só terça na verdade Ah Eu entendi que até terça Não, só terça Enfim, terça-feira é fechado E chegamos bem na terça né Mas igual Não ia visitar hoje mesmo Mas aí pelo menos ia ter alguém Para conversar né Sim Mas aí a gente vai voltar amanhã Abre a partir das nove E aí tem a pessoa da direção Que coordena tudo E que a gente vai poder conversar com ela né E aí o Esse moço que atende aqui Ele falou que provavelmente Eles vão Vão aceitar fazer Tipo na parceria Precisa de bastante divulgação Porque eles estão precisando De divulgação e tal Então vamos tentar né E agora Nós vamos fazer o seguinte Se nós ir Para frente Conforme nós estava indo Nós vamos ter que andar Dez quilômetros Até o próximo posto Ela estava bocejando Mas aí nós vamos voltar aqui E vamos andar dois quilômetros E vamos passar ali Voltar ali num posto Que a gente passou agora Que é vinte e quatro horas Daí a gente dorme E amanhã volta aqui Visita e fechou todas né Então partiu Vamos dar Quatro e vinte da tarde E aqui estamos No posto Eu nunca sei Quando tu está falando Com as pessoas Contar ninguém acredita né Mas que bom que nós filmamos Gente hoje eu vou lavar meu cabelo Chegamos aqui no posto Daí vocês viram que eu cheguei filmando Ah chegamos aqui em quatro e vinte Aí ele apareceu do nada O Rafael O Rafael apareceu do nada Já falando os negócios Já tipo A gente já se encontrou Porque a gente ia se encontrar lá em Bombinhas Mas quando nós estávamos de cabo Isso era lá em fevereiro Ah daí ele chegou A gente está dizendo Ah mas já estou em Ponta Grossa né Eita louco Porque isso aí conhece nós né Enfim Só que ele estava olhando o vídeo de Curitiba ainda Que tem um atraso né Leva três dias para entrar no ônibus Só que nós estávamos querendo aprontar uma coisa hoje Nós ia deixar as bikes aqui no posto Nós ia deixar as bicicletas aqui no posto Ia pegar carona até Ponta Grossa Porque aqui tem uma decátula Ia comprar um negócio Porque para nós dormir melhor Nós queria comprar um colchonetezinho assim que infla Porque nós estamos se judiando Chão duro E aí tá Nós ia fazer isso né Aí do lado o Rafael Primeiro nós ia tentar a parceria né Vai do lado o Rafael aparece E aí ele é de Ponta Grossa Ele está fazendo um serviço aqui no posto Trabalha com câmera de segurança E aí ele convidou nós para dormir lá na casa dele E aí nós vamos deixar as bikes aqui Vamos lá com ele Se amanhã ele vir para cá nós iremos juntos Se não ele larga nós na BR A gente pega uma carona até aqui E segue o bairro Hoje tem banho quente Hoje tem banho quente De carona a gente entende né É de carona nós já estamos um craque em pegar carona Então vamos achar um lugar para nós deixar as bikes aí Esperar ele terminar o trabalho dele Segue o bairro Vamos lá Guardamos as bicicletas lá no fundo Lá numa salinha Estão lá chaveadinha E agora Partiu o DK Carazão Oi ó Carazão Dá uma banda de cá Nós estávamos com saudade de andar de cá Vamos lá Estamos em Ponta Grossa Já tomamos um café Já tomamos um café E agora estamos chegando no shopping aqui Para nós ver se a gente consegue um colchonetezinho bom para nós dormir mais confortável Vamos ver o que a gente consegue Aqui tem uma decathlon Então tem de tudo aí A gente se cafundiu aqui E na verdade aqui não tem decathlon Tem só a treme terra Mas tem a treme terra E a treme terra a gente gosta E aí vamos ver se lá tem o que a gente precisa Lá tem bastante coisa para acampamento e coisas E nossos dias de dormir no chão duro acabaram Acabaram Agora é só alegria Agora eu vou dormir bem Meu Deus Viemos aqui na treme terra Falamos com o Isaac E para quem acompanha a tempo no Instagram Porque tem muita galera nova aqui no YouTube Mas para quem me acompanhou a tempo sabe que Eu tenho um apaixonite com a treme terra Só que eu ia lá em Novo Hamburgo Que era perto de casa E antes mesmo de eu começar a viagem Eu tinha me equipado de coisa lá E depois quando eu voltei Eu ganhei bota, camiseta Ganhei um monte de coisa da treme terra oficial Mas hoje nós estamos na treme terra De ponta grossa Que é uma loja top Muito completa Vocês vendem armas também Armas, condições, linha arsoft Pistolas, carabinas de pressão Linha de camping, rapel, escalada Linha tática, apartamento, cuturnos Parte de cutelaria Facas, canivetes, machados Bonés Barracas, fogareiro Colchonete Olha só galera Que massa O que que acontece A gente ganhou Escolhonete Pensam numa coisa boa Eles são infláveis A gente já Já botamos Já deitou aqui Ganhamos Duas camisetas Dois kitzinhos de garfo e faca E eles parecem ser bem fortes Se tu não deixar no fogo, né É Porque o último A pessoinha deixou queimar no fogo, né Mas não era assim Era de ferro Era de... E ainda assim conseguiu estragar E ganhamos Um copo Dobrável Bem top Eu nunca abri Então eu vou ter que aprender ainda Como é que abre? Não tem segredo Ah, tem que puxar no... Ó Bem massa Para os nossos cafés Muito top Muito top E ele veda muito bem Antes o... 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 O Rafa já estava tipo testando E abrindo Sim Muito massa E cara Que tem de tudo Tudo Que vocês imaginarem Tudo mesmo Não é... Eu... Bom Quem me acompanha há tempo Sabe que eu curto a fura Tremeterra Olha só Só não tem as pistolas aqui Para nós ver E dar uns tiros, né Que pena Muito top a loja aqui Então Muito obrigado a galera Da Tremeterra Olha só Tremeterra De ponta grossa Ele deu uns tiros aqui Mas não, viram? Airsoft Essa é com cilindro de CO2? Cilindro de CO2 Meu Deus Eu tinha uma É bem top Tu tinha uma? Só que a minha era de metal mesmo Eu comprei no Uruguai Meio clandestino Pode falar isso? Pode Eu levei esses tempos para ela Para dar uns tiros Olha gente Uma arma Dá pra? Isso aqui vai dar uma boa câmera lenta Um replay Olha aqui Uma vez ele me levou para tirar Levei ela no stand lá em Novo Hamburgo Botei ela para tirar de 12 já de cara Foi muito massa Não, ela dava um tiro e gritava Mas só no início Tá, partiu Partiu Com as nossas camas novas Valeu, brigadão Boa viagem Falou Obrigada E Será que eu peguei tudo? Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo Se vocês puderem Sigam eles lá Dá uma força lá Manda uma mensagem Que vieram através de nós E gente É muito top essa loja Nossa Eu sou suspeito Trimiterra Porque nós vamos ter noites de sono maravilhosas Nossa Vocês não tem ideia do que a gente sofreu essa noite Porque assim Além de Quando tu tá bem cansado Com aquele colchonetinho lá Aquele isolante Tu deita e apaga Só que daí ali pelas 4 da manhã Tu já começa a sentir uma dor aqui Duas Outra ali Daí tu começa a te virar para um lado Te vira para o outro E assim tu vai indo E aí Essa noite tinha muito barulho no posto E a gente logo se acordou E não dormimos mais direito Duas horas Uma pelo barulho E outra pela dor no corpo E aí hoje a gente disse Não Chega Vamos atrás nos colchonetes Para nós dormir melhor Porque senão nós estamos ferrados Até porque nós estamos com umas ideinhas aí Mais para frente nós conversemos Então isso aqui Foi um ganho muito top para nós De verdade E aí galerinha Vocês ainda não conheceram Isso aqui é a Camila? Não É a Amanda Ah não a Camila Não É a Amanda Ah não a Camila Agora aí Udo não vão deixar eu cortar essa parte então É isso que eu não tinha nada de ensina Não ensaiava nada Que bem mal Que agora há pouco nós estávamos falando que a gente não ensaia E quando geralmente fala Aqui é vida real E quando fala alguma coisa errada Segue o baile Só que quando tu erra o nome da pessoa É foda Mas é a Amanda Ou a Cheirosa Isso E o Rafael E o Rafael Não o Peteca O Peteca Gente Calma é Peteca Tá Peteca Não vamos escutar errado Não vamos aliciar isso aí Olha só Vocês estão reconhecendo Amanhã tem grande chance dela cair na bicicleta Oh não Olha só Cinco dias sem lavar o cabelo Hoje teve Hoje teve Nossa senhora Ixi já comemos pizza Já conversamos Que tinha pra conversar Não olha só Vamos começar tudo de novo A gente já comeu pão caseiro A gente já comeu Cacetinho Cacetinho Porque quem é Que é do Rio Grande sabe Pão francês Ou Pão francês É pão d'água Já comemos sonho Já comemos bolo Com cobertura de chuvas E Patê de frango Que a minha mãe Que a mãe dele faz Muito top O que mais tinha? Meu Deus Pão de queijo Tinha pão de queijo Tinha Doce de banana Doce de banana Tá Deu E pizza E depois pizza E pizza De chocolate E é isso aí Mais uma Uma vez Com cama Pra dormir O Rafael Presenciou Nossa negociação Lá do colchão Hoje Muito louco Mas deu tudo certo Jundiou Jundiou Essa menina Mas deu tudo certo Parceria Trimiterra É massa Muito show Então É isso aí galera Se você não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Das notificações E o que que Cesareiúda É pra fazer? Copa no watch Porra aí Compra vai Então tá galera Vamos daí Tchau 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 Tchau